Não compre o robô de games sem ver esse vídeo até o final, pessoal, é muito grave o que está acontecendo Muitas pessoas que eu estou conversando estão perdendo todo o dinheiro ao comprar o robô de games Estão caindo em golpes pela internet, então fica nesse vídeo Porque muito provavelmente você pode ser a próxima pessoa a ser enganada Eu vou estar te contando toda a verdade sobre o robô de games A minha experiência durante 4 meses, vou mostrar um pouco dos meus resultados Se o curso realmente funciona, se esses games secretos vão mesmo estar te pagando Para você jogar eles pela internet Então fica nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil Você não vai encontrar nenhum outro vídeo desse aqui na internet E esse vídeo também pode sair do ar a qualquer momento Já o quarto vídeo que eu gravo, já foram 3 relatados Então esse vai ser minha última alternativa, meu último vídeo na internet Para ajudar o máximo de pessoas possíveis sobre o robô de games Então pessoal, o robô de games, para você que não sabe, ele é um robô Que vai estar te ajudando a você ganhar dinheiro pela internet Quando você comprar esse curso robô de games, ele vai ensinar todo o passo a passo É um curso online totalmente atualizado Que vai te mostrar todo o passo a passo para você ganhar dinheiro ainda hoje Com o mercado de games Tem muita gente hoje ganhando bastante dinheiro Apenas jogando alguns minutos, algumas horas do seu dia com o robô de games São vários games secretos que você pode estar escolhendo Mas já vou adiantando Se você comprar um robô de games hoje achando que amanhã já vai estar ganhando Mil, dois, três mil reais Cara, não compre Tem muitas promessas na internet falando que você vai ganhar dinheiro rápido Que você vai ficar rico da noite para o dia Se fosse assim, muita gente já tinha largado todos os seus empregos aí E não estava mais trabalhando Gente que não estava desempregada já estava ganhando muito, muito dinheiro Claro, tem gente ganhando dinheiro com robô de games Mas não é esses três, quatro mil reais por dia aí na mesma hora, cara Não é assim que funciona, tá? O robô de games funciona Vale muito a pena para você que está desempregado Que está passando um aperto aí Que seu dinheiro está só servindo para pagar as contas Às vezes está até faltando dinheiro para pagar as contas E você não está sabendo como arranjar O robô de games é para você, tá? Eu quando comecei Eu ganhava média de 30 a 60 reais por dia, tá? Nos meus melhores dias Eu ganhava 100 a 200 reais Nos meus melhores dias Depois que eu comprei um computador Na verdade tem dois computadores Que são os dois que estão trabalhando aqui para mim agora Esse celular aqui Que é o iPhone 12 Pro Que eu comprei recentemente E esse lá que eu estou gravando aqui agora Eu estou conseguindo ganhar Mais de 450 reais por dia Uma média de 450 Até uns 800 reais nos meus melhores dias Depende muito do dia Para você que não sabe o robô de games Basicamente quando você comprar ele Você vai ter acesso a vários games secretos Que de vez em quando eles saem de linha Tipo as empresas Essas empresas que são multimilionárias Bilionárias, tá? Elas estão pagando para as pessoas Para as pessoas jogarem os jogos delas Para os jogos pegarem popularidade, tá? Porque tipo assim Se as empresas não investirem em marketing Não investirem em pessoas Os jogos não vão bombar Então é praticamente dinheiro jogado fora Então o que elas estão fazendo? Estão pegando o dinheiro em marketing Que elas vão usar, né? Elas estão pegando para invertir nas pessoas Para elas jogarem Para as pessoas terem o maior tempo possível Jogando os games dela E isso os games bombarem, viralizarem Quando o game dela viralizar Elas não vão mais te pagar Por aquele jogo, tá? Porque o game já viralizou Os games já estão bombando Então ela vai criar outro jogo E vai deixar disponível Para aquele game também bombar Então é assim consequentemente Eu já joguei mais de 60 jogos, tá? Mais de 60 jogos que eu já joguei Durante esses 4 meses Que eu estive Utilizando o método de robô De games milionários, tá? Já joguei vários jogos E já consegui ganhar muita grana com eles E já vi vários jogos saindo de linha Jogos que eu gostava bastante Que saíram Mas o que importa É que eu estou ganhando dinheiro Apenas jogando jogos, tá? Não me apego muito a jogo Mas tem jogo que eu gosto bastante Às vezes de jogar mesmo, tá? Mas tantos jogos que eu não gosto Deixo lá de forma automática Eu vou lá fazer outra coisa E o jogo está lá de forma automática Gerando dinheiro para mim, tá? Então, cara Dá para você ganhar muita, muita grana mesmo Para você ter uma noção Esse aqui foi um Pix Que eu recebi recentemente, tá? Eu tenho o quê? Uns 4 dias, tá? Que eu estou utilizando O robô de games E esse aqui foi o restato Durante 4 dias, tá? R$1.862 que eu consegui Com o Pix, tá? Na hora que você Na hora que você termine De jogar o jogo lá Que você já tem o dinheiro Você já pode estar fazendo Pix Fazendo saque Para a sua conta Automaticamente E já cai na hora, tá? Via Pix Você recebe ali o dinheiro Já pode estar fazendo O que você quiser Com o seu dinheiro Então, cara Eu estou muito feliz Muito satisfeito Comer os restatos Com o robô de games Estou mudando praticamente Toda a minha vida Graças a esse método, tá? Que muitas pessoas Não conhecem E é por isso que Tem muitas outras pessoas Que já conhecem E já estão ganhando Bastante dinheiro, tá? Então, cara Se você quer ter a oportunidade De mudar a sua vida Sua realidade financeira Realizar seus sonhos Realizar o sonho Da sua família Dos seus filhos Você quer mudar a sua vida Por inteiro, né? Tem uma liberdade financeira Liberdade geográfica De viajar pelo mundo, né? Com dinheiro Sem se preocupar Com as contas Eu super indico O robô de games Que dá para você Começar a ganhar dinheiro Ainda hoje Mas como eu falei Não é mágica Não é milagre Você não vai ficar Rigo durante o dia Mas já dá para você Começar a ganhar dinheiro Hoje Aí quando você Começar a ganhar Bastante dinheiro É onde você Compre mais um celular Mais um notebook, tá? Que você vai já Estar jogando cada vez Mais jogos E consequentemente Você vai ter jogando Mais jogos A sua renda Vai aumentar, tá bom? Então, eu espero Ter te ajudado com esse vídeo Mas tome cuidado também Não compre robô de games Falso Em lojas de Google Em Mercado Livre Tá a gente vendendo Acesso ao robô falso Então, para ajudar Eu vou deixando A descrição do vídeo O site oficial Do robô de games Lá tem um vídeo Bem explicativo Mostrando a realidade De pessoas reais Inclusive o Felipe Priot Que jogou o BBB No ano passado Se eu não me engano Acho que foi ano passado Ele está falando Um pouco do resultado dele também Então, na descrição Vai ter o link Do site oficial Do robô de games O oficial Com garantia Nota fiscal Tudo certinho Que vai te dar acesso A estratégia certa Ao robô de games Tá? Original, ok? Então, eu espero Ter te ajudado com esse vídeo Um forte abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau